A capital paulista foi sede do principal evento de kickboxing da América Latina. E Cascavel, de novo, teve representante no ringue. Representante que trouxe na mala de volta pra casa a vitória. Charles Kaiser faz parte de um grupo de lutadores de Cascavel que contempla muitas vitórias. Meio tímido, mas todo garotão, de fato, o forte do jovem de 22 anos é o kickboxing. De um currículo que começou a ser construído em 2017, Charles destaca várias conquistas. Bom, comecei a treinar em 2017. Comecei a competir em 2019. Trenou um tempo, depois comecei a competir. Comecei a competir no circuito armador da CBKB. Lutei em alguns eventos que tem no circuito. Lutei para o paranaense, campeão paranaense. Lutei Copa do Paraná, campeão da Copa do Paraná, Copa Brasil também. Lutei o sul-americano, campeão sul-americano. Sempre lutando numa modalidade de K1 rules. Tem que lidar ali com a ansiedade, lidar com vários fatores. Depois vai ficando mais automático. Mas a gente se esforça, dá o melhor a cada campeonato. A mais recente vitória do cascavelense foi agora no WGP Kickboxing, principal circuito profissional da modalidade na América Latina, que promove uma série de eventos no continente. O ginásio Mauro Pinheiro, na capital paulista, recebeu a edição de número 71. E quem esteve por lá fazendo história foi ele mesmo, Thialis Kaiser. No undercard do WGP 71, entre as sete lutas iniciais que o evento teve, um dos destaques foi o cascavelense, que venceu por decisão o adversário. E na luta, conseguiu um lindo knockdown, ainda no primeiro round, que levantou o público. Você tá curtindo o WGP 71? Olha que espetáculo de cruzado! Como é muito importante, eu me dedico muito pra isso. Cheguei lá, consegui fazer uma boa luta, consegui vencer a luta, né? A vitória consolida todo o esforço, todo o treino, todas as pessoas que estão em volta, né? A nutricionista, a preparadora física, o meu professor, a gente faz um trabalho grande pra chegar lá e vencer. E a gente conseguiu. Então, o Thialis é um rapaz que vem participando de todo o circuito amador da CBKB, que é onde os atletas adquirem muita experiência, né? Rodam bastante os eventos e adquirem experiência. Então, ele acabou se destacando no campeonato amador e ganhou a oportunidade de chegar no WGP. O WGP é conhecido como o maior evento de kickbox da América Latina. A gente chegou lá, fez uma ótima apresentação, pegamos um atleta duríssimo da casa, valorizou bastante a luta, foram três rounds intensos de trocação mesmo. E, graças a Deus, a gente conseguiu sair com a vitória. O Rony Belanson, que é técnico do Thialis, ainda destacou o quanto o Cascavel tem sido grande no kickboxing e ainda tem muito pra crescer e se destacar. Em Cascavel, ela tem se destacado muito no kickboxing, né? Tá sendo muito falado como a capital do kickboxing, né? Então, isso demonstra realmente que está sendo. O Thialis faz parte da seleção cascavelense de kickboxing, né? Então, ele é um atleta da seleção de Cascavel também. Então, isso mostra que o trabalho em conjunto está sendo feito e está dando bons frutos. Cascavel já tinha, inclusive, uma conquista recente também com a Maria Belanson e agora com o menino Thialis também. Parabéns à nossa cidade, que se destaca ainda mais no kickboxing.